Oi, você que tá comigo, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, eu estou ótima. Eu sou a Zú, Zú Nascimento, do canal Plantas da Zulmira. Tô aqui pra mais um vídeo e vou te pedir já de antecedência, deixa o seu joinha, curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreva no meu canal, tá bom? E eu tô começando aqui nessa planta porque eu queria falar sobre um engano do vídeo que eu falei sobre as flores das orquídeas, foi o meu último vídeo. Eu falo de uma planta branquinha, com flores branquinhas, eu digo que é um epidêndro. Na verdade se trata de um dendróbio e por acaso aquela planta, eu sei, é um dendróbio. Mas eu me enganei na hora. Epidêndro é essa daqui, eu só tenho rosa. Ela existe, acho que branca, amarela, vermelha, tem uma meio alaranjadinha, mas eu só tenho a rosa. Mas essa daqui é epidêndro, é um tipo de epidêndro, existem outros. Como o dendróbio também, existem vários outros, tá? Então, corrigido aqui esse engano. Deixa eu te mostrar o que eu tô fazendo aqui no meu quintal. Eu tô retirando as minhas plantas que estavam em vaso de cimento, tô colocando em vasos plásticos. E no vaso de cimento eu tô passando esse produto aqui, olha. Batida de pedra. Por que que eu tô fazendo isso? Pra deixar o vaso impermeável. Porque o cimento tava sugando muito a umidade do substrato. E eu percebi que algumas plantas não estavam gostando, estavam ficando sentida mesmo. Dava pra perceber que tava definhando, não tava crescendo, não tava evoluindo. Então eu resolvi fazer isso. Já tirei de algumas, tem outras que eu ainda vou tirar, porque eu não tenho vaso suficiente pra trocar todo mundo de uma vez. Então eu tô trocando aos poucos. Então eu vou aproveitar, mostrar essa mudança que eu tô fazendo aí. E vou te mostrar aonde são as minhas suculentas. Eu tenho um pouco lá no orquidário e um pouco aqui. E eu tenho essa minha ideia de mudar, colocar todo mundo num lugar só. Mas por enquanto ainda tá tudo misturado. Então aqui é onde elas estão, ó. Isso que eu tô te mostrando aqui é paquifito, doutor Cornélio. Ali, Sedum Krajj. Tem sempre alguém querendo cair. Sedum Kraj, ó. Esse gordinho bonitinho. Aqui é Sedum Rubrutinto. Olha como ele tá lindo. Só que esse vaso aqui é um dos que eu acho que não tá gostando de cimento, não. Tá bem ralinho, não tá muito animado, não. Essa é uma outra que precisava mudar. Ela veio pra cá, muda bem pequenininha. Mas ela não cresceu tanto como ela deveria. Esses aqui já estão em vasos plásticos. Esses aqui já mudei. Esse aqui também tava em vaso de cimento. Já passei por vaso plástico. Ali atrás, essa floreira eu fiz no canal recentemente. Ela já tá bem... Eu acho que as mudinhas já cresceram, já evoluíram bastante. Essa daqui sempre esteve nesse vaso. Ela é nova aqui. E eu até achava que ela fosse Francesco Baldi. Mas eles são bem diferentes. Olha, apesar de estar no mesmo lugar, elas têm coloração diferente. Então, acho que são espécies diferentes. Aqui tá a minha pulvinata. Essa daqui é chaviana. Eu tenho uma outra. Mas aqui só tenho essa mesmo. Ela tá bem bonita, tá? Eu acho que ela tá evoluindo bastante. Eu comprei ela recentemente, pequenininha. Tem esse daqui, que é um xodozinho também. Lá atrás tem um vaso, uma cuia, com vários mudinhos de topsy-turve. Ali tem a topsy-turve velha, né? Ela tá até meio sentida. Ela também foi mudada pra vaso de plástico. Porque eu acho que ela não tava feliz lá no de cimento. Aqui tem a paraguaiense. Também é o mesmo caso. Tava em vaso de cimento. Passei pro vaso de plástico. Porque ela tá muito magrinha. Não tá evoluindo. Essa daqui também, o mesmo caso. Mudei pra vaso de plástico já. Essa é aquela... Meio parente da paraguaiense, né? Ela tem um nome gringo aí. Não vou me lembrar agora, lógico. Esse sedum ainda tá em vaso de cimento. Sem impermeabilização. Ele tá bonitinho, mas eu acho que ele estaria melhor se eu tivesse com mais umidade. Eu vou mudar ele também. Esse aqui, meu xodozinho. Ele é o sedum... Não, paquifito. O vífero. Tá cheio de mudinha. Ele tinha mais mudinha. Eu andei tirando. Pra dar pra uma pessoa. Tem essa suculenta que eu adoro. Ela estiolou. Eu cortei. Replantei. Ela tá indo bem. E tem muitas mudinhas dela também lá dentro. Não são essas aqui, não. Tem lá dentro muitas. Uma latinha com mudinha. Isso é bom pra gente dar presente, sabia? Vem alguém que gosta e que a gente... Quem a gente gosta, né? Ó. Uma outra latinha. Aqui tá a minha fantôme. Linda. Maravilhosa. Ó. Tá uma bacia bem grande. Eu também já troquei ela de bacia. Tirei da bacia que era cimento. Passei pra cá. A minha perle. Não sei se eu mostrei. Minha perle tava no orquidade por conta da chuva. Então eu tô percebendo que ela tá meio levantada. Mas ela também tava em bacia de cimento. E não tava feliz. Essa aqui também tava em bacia de cimento. A Black Prince. Passei pra cá. Aí a semana de chuva ela também ficou no orquidário. Mas ela não gostou não. Olha. Ela deu uma levantada. Vamos ver se ela ficando aqui. Ela volta ao normal. Então aí o que eu queria mostrar. Acho que era isso mesmo. Olha. Aqui é o muro. Onde eu tô tensionando passar... As minhas plantas suculentas ou as orquídeas. Ainda não consegui decidir quem vai ficar aqui nesse muro. Ó. Ali eu tenho... Senécia. Tem outras plantinhas ali. Até lá na ponta. Aqui... Eu tenho a minha Jade. Aqui ali tem Crassula e... Copo de leite. Esse copo de leite não tá feliz ali não. Tem que tirar. Aqui eu tenho bastante Jade. Eu não consigo jogar essa planta fora. Eu vou tirando e plantando em outro lugar. Adoro ela. Aqui eu tenho uma Estapelha. Sedum Aurora. Esse outro é o Rabo de Burro. Essa daqui... Eu até já sei o nome dela. Tá anotado em algum lugar. Mas não tô lembrando agora. Essa também é uma Crassula. Plantei já no canal. Ela gosta de água. Que choveu, ela deu uma levantada. Ficou bem. Essa daqui é a colher de cobre. Era uma planta muito grande, muito bonita. Mas ela pegou um fungo. E eu quase perdi. Agora que ela tá começando a se recuperar. Isso aqui é só a ponta da planta. Porque ela era uma arvoizinha bem grandinha. Aí sobrou uma ponta mais ou menos até aqui. Olha. A folhinha que sobrou da ponta era essa. O resto ficou tudo adoentado. Quase perdi. Então agora ela tá começando a reagir. Essa daqui é jade. Não tô falando que tem jade pra todo lado. Essa daqui eu plantei já no canal. Ela evoluiu bastante agora na época de chuva. Acho que ela gosta também bastante de água. Aqui é uma orelha de gato. Acho ela linda. Tem outras lá no orquidário. Essa daqui é uma mudinha que eu comprei achando que fosse chocolate solder. Mas acho que tudo que ela tinha era sujeira mesmo. Aqui são... Seduns, né? Tem esse... Vermelhinho ali que é lindo. Bronze, né? Sedum bronze. Tem aqui mais o rubrutinto. Esse eu plantei no canal. E acho que é isso que eu quero mostrar hoje. Esse coxo aqui onde as plantas estão apoiadas, ele ainda não tá concluído. Eu tô fazendo. E quando eu terminar eu vou mostrar. A minha dificuldade aqui tá sendo como acabar isso aqui, ó. Essa parte. Porque a madeira era oca e foi serrada. Então ele ficou sem acabamento aqui, nos lados. E eu não quero colocar cimento ou plástico. Não sei o que eu vou fazer. Ainda não consegui decidir. Mas vamos ver. Uma hora dessas eu decido. Agora eu tô com um pouco de trabalho e não vou poder pensar nisso. Mas eu tenho esse aqui e tenho outro maior. Que dá mais ou menos uns dois metros. Ou talvez até um pouco mais. Que eu preciso pensar em como resolver isso. Mas isso leva tempo e eu não tô podendo fazer isso agora. Eu vou parar o vídeo por aqui. Espero que você goste. Que você curta. Que você comente, compartilhe. Que se inscreva no canal. Tá bom? Vou fechar aqui na minha linda. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. E a gente se vê no próximo. Tá bom? Um beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.